Não quero jogar Simplesmente isso Vem cá, então se eu não apertar Iniciar a partida A gente não termina a série, é isso? Ela é eterna? Exatamente, a série é eterna A partir de agora a gente vai ter todos os episódios Showtime, todos os episódios Lobby bate-papo, entendeu? Então vamos bater um papo, vamos falar sobre a W Que vai sair daqui a pouco Porque eu não quero terminar esta série Puta que pariu, caralho, melhor code ever Foda, foda Cara, não vai ter jeito, vamos ter que jogar showtime Tem que jogar Mas a gente vai dar umas maneiras É, não é o fim da série A gente vai inventar um jeito de jogar Mais um pouquinho, nem que sejam alguns mapas A gente tinha pensado já De rejogar os mapas Que a gente chegou no 40, né? Jogar eles em forma infinita pra ver até onde a gente chega Mas enfim, a gente vai pensando Em outras maneiras, por enquanto acho que a gente tem que Se preocupar com este mapa, porque eu não faço A nossa ideia de área de camperagem Porque esse mapa vai ser caótico A verdade é essa As áreas novas, talvez É, pode ser Mas será que elas estão abertas? Então, porque eu nasci do lado Eu nasci do lado de uma aqui É? Uma porta aberta Eu não, eu nasci numa área bem Cadê que o streak? Eu nasci no palco aqui Pensa em que o streak Ai, caralho, caiu na minha cabeça Beleza, um Vult Dá pra pegar uma Shopper e uma Sentry Vou pegar uma Sentry aqui Eu vou pegar a Sentry Você vai na Shopper, tá? Nossa, acho que dá pra pegar até o AMS ali depois Eu vou pegar o AMS Eu vou pegar o AMS Nossa, é tudo muito perto, velho Nossa, sobrou Sobraram um Trinity ainda Sobrou Vou pegar esse Não, eu vou pegar Você tá com três, porra Ah, dava pra eu pegar um quarto ainda Caralho, é muito easy pegar aqui o streak Cara, que área nova Deixa eu te falar onde eu falei que eu achei que podia ser bom Aqui, sobe essa escada aqui Bom, não sei se é bom Mas é uma área alta Pois é Não sei São duas escadas Bom, vou deixar uma C4 aqui Fica nessa escada desse lado aí Que eu fico na do lado de cá Ah, dá pra gente Dá pra gente pesquisar áreas também ainda Cara, aqui vai ter pouca Todas as áreas são bem iguais Eu vou cuidar dessa escada aqui Você cuida da daí, então Então fechou Ok, ok Mas vamos depois dar uma olhadinha Porra O Mi já fechou É só no Nubá, japonês É só você no Nubá Porque eu aqui Ó, minha C4 já matou um carinho aqui Você deixou subir por onde? Não deixei subir por lugar nenhum A não ser que ele consiga pular essa janela aqui Será, velho? Não faço ideia Vai cair coisa Ah, não, não vai cair coisa não Tá louco A minha escada não subiu ninguém também Não subiu ninguém Certeza absoluta total Caralho É... Olhando áreas aqui Já começou Que bosta Voltando, tô voltando Ah, eu preciso de arma agora, hein Vai cair, vai cair Ó, tá caindo, tá caindo Ai, ai Ai, caí Tomei facada Coelézee Tomei facada, velho Aí, mata o cara aí, mata o cara aí Tô matando, tô matando Mas tem muita gente Vou cair de novo Ai Eu caí, eu caí Me revive, me revive Revivendo, revivendo Atrás, atrás de mim Atrás de mim Nossa, não sei como é que eu não morri Aí, de lá, tá um tirinho Isso, isso, isso Boa Matei, matei Matei Nossa, já caiu duas coisas Caiu duas paradas E a gente não pega Opa, vem pra mim Vé pra mim, vem pra mim Ah, vai tomar no cu Cê gosta de nem imitar, velho Você é muito cuzão, velho Pelo menos essa porra aí pra mim Eu nem vi que você quer de imitar Pois é, pois é Cuzão, cuzão Mas eu gosto mais da Veper Do que é de imitar Que eu sou bonzinho E deixa o velho pra você Porque você é nube, entendeu Cuzão, cuzão Cuzão Fode Vê se cuida dessa porra aí direito Pra eu não ter que salvar teu ex E me fuder Tomei facada, velho Boa, muito nudo Ai, caralho Já se foi minha C4 Tomar no cu Mano, não gostei dessa área de campeonagem Eles pulam a janela Eles pulam a janela Pula? Ah, então fudeu Já caí Caralho, mata o cara aí Calma, tô recarregando Tô recarregando Calma aí, caralho Agora vem essa merda que me deixou atirar Caiu Caralho Vê cair, cair Vê essa merda aqui que me deixou atirar por meia hora Ficou trocando de arma, tá ligado? Aí, boa, acabou Boa Que merda Cheguei nem pra perder Porque o fucks é meu A porra dessa minigun aí, cara Nossa, nem vi que essa porra veio Ficou trocando de arma meia hora Deixa eu trocar isso aqui Pode pegar essa porra aí Cheguei, vamo pra cá Vamo pra cá Vamo pra cá Vem pra cá Bom, aqui tem uma entrada Tenta olhar esse lado aqui Tenta olhar esse lado aí Eu vou olhar o lado de cá Não Aqui é apertado Isso Que essa salinha aqui Ai, dropou munição aí Vai vir um cara do meu lado e um do teu aí Você pega um de cada lado Eles não entram no meio, em teoria Nossa, o cachorro entrou direto pela portinha aí Bom, aqui Aqui tá dando pra dar uma seguradinha A gente pode olhar outro lugar Chega aqui Ai, vai cair que eu streake Vai cair que eu streake Ai, meu Nossa, nem usei nada, velho Caralho Não usei nada, vou usar um helicóptero Eu nunca mais vou pegar Trinity Até me briguei A série acabou Mas eu nunca mais vou pegar Trinity, velho Se a gente jogar de novo Ah, quero usar essa intriga Vou soltar esse Vult Caralho Tudo bem que a série acabou É claro Pois é, a série acabou Ó, chega aqui, velho A gente pode ficar numa esquina dessa, cara Eu acho que a esquina é a melhor solução Uau Não sei qual Mas eu acho que uma esquina Seria a melhor solução, velho Deixa eu ver aqui O foda é que ela é apertado Nossa, esse mapa é muito apertado, velho Nossa, nossa Aí, aqui onde eu tô Acho que não é tão ruim, não Aqui, acho que não é tão ruim, não, hein Outro nível de arma Outro nível de arma Ai Pô, tomara que venha uma arma boa Veper, deixa pra mim, hein Na moral, só pra eu trocar Eu não consigo gostar de imitar, velho Tá bom Vou até avançando ali pra pegar Deu Ai, ai, ai Nossa A gente tem que achar uma esquina dessa Tá ligado Acho que é a esquina que vai ser o grande lance É Agora Qual É imitar aí, ó Bom, eu vou pegar pra mim que é secundária Vou pegar É Aqui, essa daqui Eu acho que não é tão ruim, não, hein Cadê? Tô indo aí É que é tudo muito apertado, né Esse que é o problema, velho A gente bota uma C4zinha aqui, ó Coeira desse lado aí que eu cuido do lado de cá Ai, ai, muito dano, muito dano, muito dano Os larafendor, gente Pode crer Repõe C4 aí Calma que eu nem coloquei C4 ainda Ah, se eu chegar primeiro é meu, hein Que cuzão, velho Chegou, olha que cuzão, velho Mano, você desistiu do meio do caminho Eu fui, não, eu desisti não Eu fui pegar a K Ah, por isso Ah, você queria tudo também, né Cusão, cuzão, cuzão Você, o nome desse vídeo vai ser só cuzão Você é muito cuzão Onde a gente vai campeonar, velho Vai ser aqui mesmo Mano, não sei Aqui é muito complicado Porque se não tivesse essa porta aqui Seria mais de boa Ai, ai, ai Escudo, escudo, escudo Bom, se for pra ser aqui Vai pro seu lado aí Ah, já tô indo, já tô indo Aí um cara aqui, aqui atrás Caralho, esse mapa vai ser muito caótico Ah, escudo, fodeu Vai dar não, não vai dar aqui não Não vai dar aqui não É, não vai dar aqui, velho Já tô afastando Senão eu vou morrer Não dá em lugar nenhum, velho Tô afastando A gente vai depender De que o streak nesse mapa, velho Ai Ah, escudo me matou De forma ridícula Caralho, me deu raiva agora, velho Me revive aqui Aí, valeu Caralho, você não tem noção Da forma que o escudo me matou Aí, vem o painkiller aí Ó, a gente vai ter que ficar rodando, velho Outro painkiller Puta que pariu A gente vai ter que ficar andando pelo mapa Pode crer, velho Vai, vai ter que ficar andando Não vai dar pra ficar parado A gente para um tempo Quando encher a gente roda Vai depender muito de que o streak, velho Vamos ter que administrar muito bem que o streak Todo round tem que ter um que o streak Aí já solta, já solta Referências totais pra helicóptero e vulture É, eu vou soltar um vulture aqui Eu soltei um também Nossa, cachorro, hein Vamos nessa Pois é, esse que é o problema Porque ficar andando com um cachorro atrás de você Nunca é muito bom Aqui, vem pra cá onde eu tô A gente dá uma segurada aqui Depois a gente começa a rodar Tô indo, tô indo Tá caindo coisa, hein Crê Aqui eu matei bastante cachorro já Caralho, só tinha um só, velho Se quiser a Veper pode pegar Eu tô olhando pra cá A Veper tá de secundária Vou pegar a Veper Vou pegar a Veper Ó aqui o streak O streak, vulture, vulture Ó, helicóptero Vou pegar o vulture ali Vou pegar o vulture ali É, ele até é útil Tem outra sentry lá Vou pegar Vou pegar Você vai pegar? Você tá com coisa? Tô aqui, tô aqui Não, eu soltei um assento pra pegar outro Ah, de boa Tá, já soltei um helicóptero Tô com meu vulture, beleza Tô tranquilo aqui Caralho, vai deixar eu pegar Essa intrigão Ou tá difícil? Aqui, ó Acho que se a gente ficar por aqui Ó, aí o escudo ali atrás Se a gente ficar por aqui Não vai dar spawn lá na esquerda Aí, caralho Mata boa Caralho, isso é o slide of hand, velho Exato Ó, acabou meu vulture Pode soltar outro Eu tenho um aqui ainda Ah, tá com o helicóptero Dá pra segurar Pô, acho que a área aqui Até que não é ruim No fim das contas Não, ela é bem Ela é bem complicada Aí, o escudo aqui, o escudo aqui Ela é bem apertada, velho Ela é a mais espaçosa Mas ainda assim é apertada Tá ligado? Porra do escudo na minha traseira E você nem aí O cara na tua frente Eu nem vi Eu tava matando o outro escudo Cusão, velho Caiu nada, né? Falta um cabelo Olha lá Dá pra ficar aqui Tá precisando de dar a frente Ih, olha lá Essa marot... Caralho Caralho Você vai deixar eu tentar fazer o outro pulo? Fica lá do outro lado Tá licença, deixa eu fazer o outro pulo Ah, não dá Achei que dá Aí, toma essa granada no meio do peito aí, então Caralho Deslada, vende por favor, velho Caiu o ammo ali Ó, caiu Coisas Opa, opa, opa Ai, ai, ai Dano de trás Serienho já tem Você não tem? Eu quero, eu quero, eu quero Serienho não tem no boot? Com a oil do hero, o Serienho vai ser bom pra caralho Tá Bom, vou soltar uma sentry aqui Ok E a gente continua fazendo isso aí Bota isso Eu vou botar outra c4 aqui um pouco mais à frente Deve ajudar Sentry Gun já tá largando o aço ali Nossa Vult roubou meu kill Lim maroto, lim maroto Ai, tô mandando pra caralho Roubei os dois mesmo, Serienho Ui, 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 ui Caralho, acabou Caralho, já vende Aí, stalker aí Porra Ah, achei que não ia sobrar nada pra mim Ai, tem um nível de arma ali, velho Aí, deu sorte que eu peguei o da AK Beleza Ó, o que que você tem? Eu tenho um AMS, eu posso botar um AMS aqui Tem um helicóptero e um AMS também O Vulture tá vivo ainda, só que ele também não vai durar Eu tenho um Vulture Mas é, eu vou soltar um AMS porque o próximo round já é de coisa É, então, por isso que eu soltei o Vulture Ah, aqui acabou que tá sendo uma campeonagem razoável, hein Pois é, com o Skidrick ajudando, talvez dê pra ficar aqui Mas Aqui dá pra gente sempre pegar o Skidrick, cara Muito, muito Skidrick Pois é, pois é Dá pra sempre escolher qual que a gente quer pegar, inclusive Caralho, agora a gente tem que pegar o Blast Shield É Caralho Nossa, já acabou, tá acabando muito rápido as ondas Tá acabando muito rápido Aí, você entra aí, ó Helicóptero Vou pegar a outra Sentra Ai, caralho Vulture, Vulture, Vulture Eu vou pegar o Vulture aqui do meio Ah, você vai pegar? Beleza Tá, tô aqui, vou pegar a AMS ali Não, eu vou pegar o AMS Não vai Caralho, você fez eu soltar pra não pegar Ah, vai tomar no cu Vou pegar o... Se fode, pô, tem dois Trinix Já no começo Ah, não vou nem pegar Já acabo com essa bosta aqui Ó, já voltei, vou botar... Não, meu AMS ali ainda tá lindo Soltando o Trinix, me protege Tá Caralho, ninguém deu spawn Dá spawn, dá spawn, dá spawn, dá spawn Aí Nossa, muita gente Caralho, peguei muita gente Pegou ninguém, né Peguei muita gente Ó, AMS tá matando já Nossa, escudo aqui pra caralho Beleza Tá, tô indo, tô indo Nossa, helicóptero salvando o Kuz aqui Ó, Wild Widow pra mim Beleza Hihihi Blast, o Stalker você já tem, né? Já Aí, agora eu tenho uma Wild Widow Pode crer, agora eu tô com o Slide of Hand, velho Lembrei Agora eu posso usar Wild Widow fácil Caralho, eu tô impressionado com a velocidade que os rounds estão terminando, velho Muito rápido, velho Tá ajudando a gente Round 17 já, já, pô Caralho, a gente tá dando show no mapa sem nem perceber, velho É, mas relaxa que ainda temos que chegar no 23, 24 ali que o bagulho vai ficar tenso Nada, tô com um Vulture e uma Sentry aqui ainda, velho, de boa Pelo menos os drops estão ajudando, tá? Os dois com o Slide of Hand Só me falta um dadinho Pois é, só falta um dadinho E o Blast Shield Mas os dois já estão de Wild Widow É, a gente tá... Sabe por que que tá dando bem certo? Porque eles só tão vindo da porta da frente, não tá vindo ninguém pelo lado, tá ligado? Exatamente, exatamente Então você cuida de uma porta e eu cuido da outra Não, do lado ali o meu tá vindo, mas tá dando pra pegar Ah, é? O meu não tá vindo ninguém do lado, velho Eu tô botando um AMS aqui, eu tô pegando a galera geral aqui Aham Soltar um helicóptero agora Se for botar AMS, põe aqui, velho Eu vou botar um Vulture agora Tá Sacou? Quando for botar AMS, põe do lado de cá então Ó, eu vou deixar um explosivo aqui, ó Se vier escudo, você recua pra cá Demorou É, eu tô com uma C4 aqui, eu reponho Nem usei o Wild Widow ainda Eu só tô usando ela agora Pra escudo é a melhor coisa pra pegar de longe Quando ele vem correndo aí, escudo É Nossa, agora veio alguém do lado aqui Pra escudo é melhor coisa de longe, velho Ah, escudo, escudo, escudo aqui, escudo aqui Ah, o Vulture matou 4 ajudou Esse cara atirando no helicóptero, desgraçado Ó, Stalker, esse perk aqui eu quero Ah, você pegou, cuzão Stalker você tem, né? Ah, o Vulture matou 7, ninguém merece É, pega o município, hein Desbuga o fone, desbuga o fone, desbuga o fone Pra aqui, beleza Voltei, voltei, voltei Voltou, voltou Tamo pronto, tamo ready Nossa, o Vulture já chegou matando Nem pensa já Agora veio pelo lado, caralho Nem pensa, nem pensa Ah, cachorro aqui E você, e você, e você Ah, caralho, caí, caí, caí É que eu tava vendo o cachorro e eu errei 2 tiros nele, velho Beleza, tranquilo Ah, que streak, que streak, que streak Isso aqui eu não quero, Chopper aqui, beleza Eu vou pegar um Vulture ou uma Sentry ainda Eu tô vendo a Sentry ali, então eu vou pegar o EMS Eu acho que dá pra pegar o Trinity ainda Eu vou pegar, eu vou pegar ele pra usar ele no começo aqui Ah, vai pegar, putz, usei só 2 Sentrys, então É, você usou uma, eu usei outra Não, eu usei duas Ah, você usou duas, caralho Caralho Eu usei uma, eu ainda tenho 2 na sobra agora Festival da Sentrys, velho Praticamente ativamos aquele que streak tem no multiplayer lá Que abre um monte de lugar Mas crê, fizemos um easter egg Aqui não é bem um easter egg Fizemos um easter egg Ó a munição aqui O nível d'arma aqui Já tá acabando, velho Já tá acabando, acho que esse mapa aqui vem menos Que é o pavé? Que é o meu adversário, na moral Cara, quero Tá, opa aí Lightway eu já tenho, você já tem? Já, já tenho Eu troquei já Já tá trocado Tudo tranquilo, beleza Aí, bota um AMS aqui se tiver Desse lado aqui Se bem que tá vindo gente lá do teu lado também, né? Ah, mas bom Agora eu já coloquei já Acabou essa intriga aqui Acabou essa intriga aqui Mas tem o Wide Widow, né, velho? Tem WW na parada, né, velho? Tem emo aqui Faz o nível d'arma Acabou Caralho, tá muito easy Caralho E esse foi o 23 Esse foi o 23 Mas fica meio esperto com o 24 Eu vou usar o Trinity Rocket aqui bem no começo Então me dá uma protegida Beleza, eu vou usar um Vulture Eu ainda tenho uma Sentry pro próximo aqui ainda Caralho, tá muito paraíso do Skidstrick esse mapa, velho Paraíso do Skidstrick Nossa, quanta gente Nossa, todo mundo aqui na minha frente Nossa Olha os martelos aí Ai, caralho, cara, eu ia entrar aqui Nossa, Trinity me salvou Faltando o Blast Shield e o Dadinho, velho Pode crer, velho Caralho, Blast Shield eu tenho Ai, esse martelo Puta que Você pegou, eu não peguei Tem uma emo ali Caralho, vai dar dano assim no inferno, seu bosta Muito dano, velho Caralho Ai, sumiu a emo Puta que pera, eu vou pegar isso aqui Pô, eu tô com 16 balas do Wariwido Me fodeu Ó, soltei a Sentry no próximo já vai cair Essa vem que vai cair ali também Ainda tem AK level 7 Quanto que tá? Vou soltar o Helicópter Qual o level da tua? Nível 22 Pra variar, né Tá, que pariu E o level 7 ainda Ah, mas você só tá usando Eu só tô usando Eu nem tô usando o Wariwido, velho Ah, tá vindo cachorro Eu matei 10 de Wariwido É muito Ai, caralho Minha mira, um lixo Ah, escudo aqui Escudo aqui Escudo aqui Matei, matei, matei Matei É o nível de arma ali Inclusive mente Se quiser pegar Acho que o Vult Meu Vult já foi pro saco Caralho, o cachorro Que engraçado Caralho Calma, calma, calma Tô indo, tô indo Ai, eu vou cair, vou cair, vou cair Nossa, ai, caí Nossa, tá zoando que não acabou Tá zoando que não acabou, velho Ai, que raiva Deve ter um monte de cachorro perdido aí Me salva logo, me salva logo Não podia perder o Blast Shield, velho Ah, não, tinha um punk Perdi um, nossa, tem um cachorro pra caralho Perdi punk, mas tá valendo Que bosta Pelo menos eu não perdi o Blast Shield Aí, M27 Perdi também, velho Aí, que o streak, o streak, o streak Concentra aí Ih, beleza Vou pegar um Chopper aqui na frente Eu acho que dá pra pegar aqui um Trinity ainda Que não vale a pena Então tem um Vulture aí Vou pegar outro Vulture ali Vou pegar o... Ah, você vai, vai Então tá Então, nossa Então veio pouca coisa boa Não veio o Sentry, velho Ah, vou trocar aqui, hein Binkiller já tem Acabou a Sentry aqui Vou pegar a munição Vou pegar a munição Vou usar o Trinity, hein Já é Cara, fora que dá pra ouvir a galera torcendo aqui Mó gritaria, tá ligado Liguei bastante gente Nossa, a turma que tá vindo aqui na tua porta Tem escudo pra caralho aí Fica ligado, hein Ai, caralho Veio muito escudo mesmo Boa Bota a porra da Wild Widow na mão, caralho Vou perder porque você tá no bando aí Ai, caído, nossa Ó, eu falei Ah, mas ele veio do lado Ele veio do lado Nessa porra Eu não vi Cadê seu Squad? Escudo Não sei, onde você tá? Me salva aqui Eu tô aqui tentando chegar aí Mas porra do Squad Se eu tá me fudendo Que não veio te salvar, né Acho que ele morreu já Já morreu Já morreu Se ele tivesse aqui Ele já tava Vou botar uma MS aqui então, hein É, bota aí Agora eles resolveram vir tudo daí, velho Porra, você... Usa Wild Widow, velho Na moral, é muito mais easy, velho Ah, minha mira é muito ruim pra usar o Wild Widow, velho Ah, porra Treina a mira, né, caralho Ah Tem cachorro, hein Caralho, muito cachorro Muito, muito, muito cachorro Matei tudo, mas caralho Fiquei vermelho Ó, cai, 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 cai Puta, aí fudeu Ai, ai, cai também Já era Nossa, vou chamar Vou chamar aqui, vou chamar aqui Ah, você tem? Achei que você não tinha mais Mata os caras aí Isso, tô matando, tô matando Ah, aí tem cachorro Ah, aí tem atrás Ai, ai, muito cachorro Ai, ai, foge Ai, a MS me salva Caralho, cachorro pra caralho Caralho, eu não tô nem olhando pra trás, velho Eu não tô nem olhando pra trás Tem dois cachorros atrás de você Continua correndo Continua correndo Boa Quando apertar assim a gente tem que começar a correr, velho Tem, é, a gente falou isso no começo A gente tem que usar a estratégia inicial de correr, pois é E parou, ó, vou soltar um Vulture aqui porque começou a apertar O que que você tem ainda aí? Eu tenho um helicóptero e um Vulture Vou soltar um helicóptero Já é, eu tô com Você tem o que mais? Nada, só isso Não tem mais nada? Ah, então eu vou segurar porque tem mais dois rounds ainda, velho Não, tranquilo, eu tô com um pelotão vivão aqui ainda Ah, não, agora tem só mais o 30, né? O 31 é o que cai, então tá, vou soltar um helicóptero, velho Acho que no 33 vai dar muita merda, a gente vai ter que correr demais Acabando munição, acabou munição na minha Warwick, eu tô com um tiro, velho Tem uma munição ali na frente, velho Foda eu chegar lá Vou tentar, vou tentar Peguei, 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 peguei Tô quase morrendo, socorro Pelo pior que eu matei uns caras, velho, sem zoeira Ah, é teu squad que tá aqui, eu tava achando que era você Aí, caralho, matamos geral, só deixa o maratão pra mim aí Pega Esse aqui também não tem Ah, porra Não vou pegar nada, então Bom, munição tá de boa Vou pegar por causa que eu tô meio Fraco na hora, não me tiro já bastante Agora é o último, né? Pega Esse é o último, é Vou soltar o Vulture aqui Teu pelotão escondido aqui Japones, posso confessar ou não? Imagina que a gente chegasse no 30 Nesse mapa Também não, também não Vamos concentrar pra passar o 33 agora Vamos concentrar pra chegar bem Vamos fazer o 40 Pra despedida tem que ter o 40 Porra Ó, escudo aqui, escudo pra caralho Me ajuda Correndo, tô correndo, hein Tô correndo Matei um, matei um, matei um Ó, tem um cara ali atrás, ali Ai, 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 ai Matei aqui na faca Ai, o que que é isso aqui? Nossa, caralho, tem muita gente aqui, velho Como é que entrou tanta gente assim? Taca C4 no chão, não sei Nossa senhora, eu tava de costa pra ali, velho Caralho, onde você tava, velho? Eu tava de costa pra ali, não Eu tava cuidando do teu lado De costa Caralho Ali eu, ali no canto, ali, ó Nossa senhora, velho Caralho, eu não vi que tinha tanta gente Eu teria corrido pro outro lado Entrou muita gente, velho Eu achei que você tava do seu lado Caralho, a gente acabou de falar que queria tentar ir bem, hein Puta que pariu Eu teria corrido pro outro lado Que eu tinha acabado de matar um carinha que veio de lá Era só correr pra lá, velho Eu não vi que tinha entrado tanta gente Pode crer, caralho Puta merda, caralho Esse é o mapa que eu quero refazer, velho Demorou Primeiro Second Chance vai ser esse, então Vamos fazer de cara Caralho, esse mapa eu quero refazer Eu quero muito jogar Tava maneiro ali, velho Na moral Tava legal Esse mapa a gente tem que pegar a manha dele Dá pra chegar no 40 nele, velho Então demorou A gente parte pra ele na sequência Vai ser o primeiro Second Chance dessa parada, hein A gente parte pra ele na sequência A gente parte pra ele na sequência A gente parte pra ele na sequência A gente parte pra ele na sequência